O MG Record desta terça-feira, dia 27 de junho, começa de uma maneira diferente. A triste notícia do desaparecimento de um colega de trabalho, de um amigo, um comunicador bastante conhecido em Governador Valadares e em toda a região leste. Eu falo do radialista Cláudio Roberto. A última vez que ele foi visto estava nas proximidades do bairro São Paulo, aqui na cidade. Cláudio Roberto tem um programa aos sábados na rádio Imparsom 100,1, o Samba e Pagode. Ele está desaparecido desde a noite desta segunda-feira aqui na cidade. Foi visto a última vez ali nas redondezas do bairro São Paulo. Amanhã no Balanço Geral com Nicometes Felício. As atualizações desse caso do desaparecimento do radialista Cláudio Roberto aqui na cidade.